O filme Queoma é do ano de 1976. Trata-se de um clássico que ficou conhecido dentro do gênero Western Spaghetti Italiano. Protagonizado por Franco Nero, Queoma narra a trajetória de um pistoleiro mestiço que, após voltar da guerra, encontra sua cidade destruída pela peste. O local está dominado também por um tirano opressor, que manda até em parte da família de Queoma. Começa uma guerra selvagem, então, na qual um homem busca por justiça.